Câmeras de segurança, elas ajudavam a monitorar uma casa que era usada para poder vender drogas. A polícia civil foi até o local e você acompanha comigo agora. Grande quantidade de crack, diversas pedras de crack, maconha, balança. Os materiais foram encontrados em uma casa no bairro São Mateus, em Juiz de Fora. As drogas eram entregues por buracos feitos na parede da entrada principal da casa. E aqui a gente pode observar que o usuário toca a campainha, o traficante não precisa nem abrir o portão que é extremamente reforçado. O usuário joga o dinheiro lá, amassa e joga, eles fizeram buraco no tijolo e dali é servida a droga para o usuário. Segundo a polícia civil, o imóvel foi preparado para ser usado para o tráfico de drogas. A casa era monitorada por câmeras de segurança e tinha portões reforçados para dificultar o acesso aos cômodos onde os suspeitos ficavam. Um alto esquema de segurança, todo monitorado por intermédio de câmeras de segurança, dificultar a ação policial. Quando a gente chega aqui no local, portão extremamente reforçado. Aqui fica uma campainha onde o usuário pede as drogas, portão extremamente reforçado. A equipe teve que derrubar esse primeiro portão. Aqui nós vamos subindo. Conseguimos aí derrubar esse segundo portão, também extremamente reforçado. Aqui dá para ver, dá uma televisão. Eles ficam aqui sentados, monitorando a ação policial. Durante a operação, os policiais descobriram que os suspeitos usavam um guarda-roupa para esconder um cômodo da casa. A gente tirando as portas, dá para perceber ali que tem um fundo falso. Ele colocou diversos objetos aqui também para poder esconder. E aqui a gente chega para o lado, fundo falso aí com diversos objetos. Diversos objetos aí, diversas facas, canos. Uma mulher foi presa. Os outros suspeitos, que estavam na casa, conseguiram fugir. Após os autores evadirem, a gente veio no banheiro. Uma porção de crack que eles tentaram dispensar, mas parece que não deu tempo. A gente vai recuperar essa droga que foi jogada aqui. Aí, olha, olha a pedra de crack. Delegacia anti-drogas, juiz de fora, polícia civil.